Já são treze anos de tradição, essa não tem comparação. Paquejada de Frei Miguelinho, Pernambuco, no Parque Boi Melori. De dois a cinco de agosto com cento e trinta e dois mil reais em prêmios. A melhor boiada do Brasil. Etapas dos campeonatos Portal Paquejada e BEPB. Clima de fazenda, boa receptividade, estrutura incomparável e muita diversidade. Com o Pedrinho Pegazão. Renan Cruz, Adriano Estigado, Edir Vaqueiro e Alex Nascimento. Paquejada de Frei Miguelinho, Pernambuco, a experiência faz a diferença. E aí